A notícia é, mais de 120 pessoas já morreram nos incêndios florestais no Chile. As populares regiões litorâneas de Valparaíso e Vinha del Mar, no Chile, são as mais afetadas pelos incêndios florestais que estão devastando o Chile desde o dia 2 de fevereiro. Até o momento, 123 pessoas morreram em decorrência dos incêndios e este já é considerado o maior desastre do país desde o terremoto de 2010. Bairros inteiros foram atingidos pelo fogo e calcula-se que 15 mil casas foram queimadas pelos incêndios. Ainda há cerca de 370 desaparecidos, o que aumenta os temores de encontrar novas vítimas fatais. Assim, o governo declarou estado de emergência e decretou que toque de recolher para as 21 horas nas áreas afetadas. Apenas os combatentes podem circular. A medida é para permitir a entrada de suprimentos de emergência e combustível para as equipes que estão na linha de frente contra o fogo. A combinação de uma seca prolongada no país com as ondas de calor intensos tem favorecido o início de novos focos de incêndio. Esses focos ganham força e se espalham com facilidade devido à presença de ventos de até 80 km por hora. Aliado a isso, o fenômeno climático El Nino e o aquecimento de poucos graus na região tornaram o controle do incêndio ainda mais difícil. Segundo o especialista da Metsu, o Chile foi atingido por uma tempestade de fogo que é quando o calor produzido por um incêndio cria seu próprio sistema de vento. A região de Valparaíso também possui muitas áreas de reflorestamento com plantações de pinos e eucaliptos, espécies exóticas que são usadas na produção de lenha e celulose. No entanto, essa vegetação queima com muito mais facilidade que as florestas nativas. O presidente do Chile, Gabriel Boric, não descarta que os incêndios podem ter começado intencionalmente. Algumas autoridades afirmam que possuem provas disso. Uma eventual intencionalidade por trás desses incêndios está sendo investigada. E embora seja difícil imaginar quem poderia estar disposto a causar tanta tragédia e dor, saiba que será investigado em toda a extensão e com todos os recursos necessários. Foi o que declarou o presidente. Ainda de acordo com a Corporação Florestal Nacional do Chile, a CONAF, 99,7% dos incêndios são causados intencionalmente ou por imprudência. E você, o que achou dessa notícia? Não deixe de escrever sua opinião nos comentários. Essa notícia foi extraída pelo Portal Altamontanha. Se você gostou, não deixe de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho